Vamos lá, começa aqui a nossa aventura no Rio Artepranit. Vai dar espação, hein? Rapaz! Vamos embora! Vamos embora! Aê, galera! Aê, tenta olhar o celular, valeu? Já! Já! Ajuda aí! Ajuda aí, velho! Ajuda! Já foi, agora já era, hein? Aê, Fabiano! Aê, vai gerar! 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 Aê, meu filho! Aê, galera! Curemos o sol!